M2 soltou vídeo? Não soltou? Não é verdade. Salve, salve rapaziada! Tudo bem com você? Espero que sim, estamos começando mais um vídeo aqui e agora, nesse vídeo, eu espero que você assista até o final. Vou deixar duas partidinhas aí de Warzone, né? Você que tem interesse em ser um ProPlay, você que tem interesse em melhorar a tua gameplay, assista esse vídeo, vai te ajudar muito, Você vai ver que a gente trabalha muito bem a cal Trabalha muito bem a movimentação do personagem E eu tô fazendo live todos os dias Quase todos os dias, né? Tem dia que a mulher não deixa Minha mulher não tá deixando, aí moeu, né? E é sempre bom tá dando uma moiadinha no biscoito, você tá ligado? Enfim, né? Já vou pedir teu like, a tua inscrição nesse canal E sempre que eu estiver fazendo live, você pode chegar nas lives E trocar uma ideia com a gente E vou pedir que você compartilhe esse vídeo também, beleza? Um grande beijo no seu coração Até mais, fiquem com Deus e bom vídeo aí pra vocês Curta esse lofizinho aí, vamos jogar Rapaz O Otis tá aí na cau aí, mas Já saiu Não, ele tá aqui pra mim, parece que ele tá aqui ainda Nossa, oitão Cai aqui comigo, vai Meu princesa Meu delícia Só que não tem linha aqui Em cima do castelo tem Toca, cavalo preto Vai pegar ele Vai pegar ele Vai nem mar Bate nela Vai Tudo errado E não faço certo Você vai ter Tô, ato Isso aí, você atrapalha o jogo Tortura Vai nem mar Bate nela Vai nem mar Vai nem mar É, não uso de barco nem carro nesse jogo Mas É, a meta doentinha Você precisa aprender umas boas maneiras Que isso Vai vim, vai vim ser free kill de novo Cai aqui de novo Mano Cai aqui de novo Cai aqui de novo Cai aqui de novo Aí Os caras que estavam aqui no castelo e foram pra lá Achei lá Movimentação ali Ô, logo Acharam a caixa de loadout Pode diminuir Contato Mais corno de todos Miserável Que horror Não foi ele não Quer roxar lá, corno? Mas eu vou roxar lá Tem um cara caindo aqui ainda Tem caixa de armamento chegando Cadê o que ainda tá chegando até ele, velho? Foda, vai ficar pra frente Cadê os meninos? Lodos Tem um, atiu um aqui Tem um corno do teu lado que me atirou, velho Deitei mais um Ah, meu Deus Mano, esses caras só atiram em mim, mano Não é até errado isso aí, velho Tô levando o tiro aqui Caralho Tomei uma também, viu É meu, cara Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Inimigo descende na área De olho no céu Tem visão de ninguém Agora tem Toca cavalo preto Correndo aqui, ó Pula cavalo branco Ele não vai escapar da minha ira, né? Derrubei lá dentro, ó Lá dentro tá caído Certeza? Ai, costa, 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 costa Ah, mano Cadê esse filho da puta? Tá aqui dentro A área tá perigosa Cuidado Nossa, é muito cara Muito cara, muito cara, muito cara, muito cara Tio Gico Olha aí, quatro caras Um do lado do outro Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Nosso preto Sobrinho não me ventania Nem quisesse Eu fiz um Aue nos caras Volta a minha live ali um pouquinho pra você ver O soldado inimigo chegando Onde, Matheus? Onde? Acabou de entrar Confirmada Já achei o resto dele Em cima da casa tem também Movimentação Um de vida, um de vida, um de vida, um de vida É melhor ir pra zona segura agora Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Que amassado Ó, tá marcada aí no mapa Tem dois, tem dois, tem dois Tinha caixinha de pizza comigo, tá? Alguém pega a caixinha Eu tenho também a caixinha de pizza Confirmada Já achei o resto deles Caiu no loadout Os caras tão no loadout Quem tá no gás aí? Eu Carte de placa aqui, véi Cima do carcelo tem, hein Consegue marcar? Matei um aqui Valeu, valeu Vem comigo, vem comigo, tá comigo aqui Vou meter um IOI nele Ante inimigo ativo A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Quantos aí, papo aqui? Ah, acabou Como que eu errei? Um só, um só Não sei bem que eu morri, ele tá bem aqui, ó Tipo, mano, eu acertei a mira certinha nele, cara Como que eu errei? Eu não sei Ai, tá sem placa Também, eu tenho uma placa só, mano Resurgência desativada Agora é tudo ou nada Ai Olha, eu não posso morrer, hein Eu tenho uma caixinha de coisa, eu não posso morrer Morrer Vamos vermelho lá Bora encostar com eles aqui, pô Não, quem tem seis mil aí é o Nathan Nathan, dropa o dinheiro, Nathan Dropa o dinheiro na loja, na loja, na loja, Nathan Ô, vai lá e compra, pô Olha o laser aí, olha o laser aí, ó Tô vendo as balas passar aqui Comprovanti e libera, ele já solta ele, já Aí, boa Toma na cara, pô Tomou foi eu, né O problema é de uma nele lá Tem que jogar um ataque aéreo lá, mano Pra tirar eles de lá, tá ligado? Não tem que sair de lá, já Quem tem dinheiro, dropa o dinheiro Ou tenta comprar um ataque aéreo Eu tenho morteiro, só Então joga o morteiro lá, Matheus Marca pra mim que eu vou jogar Ah, cara, que eu vou jogar aqui Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu Ah, finalizou O combustível do plant acabando Boa Tá pra ver se eu moro aqui, véi Ah, mano Tava bem exaço, véi Já vai voltar, calma Tem caramelo mirando lá, cachorro da latina, véi Ah, tem caramelo Ah, tem caramelo a caminho Ah, tem caramelo a caminho Fica eliminado Tem um cara caindo, tem um cara caindo Lá em cima lá, ó Onde que tá caindo o cara? Onde tá caindo o cara? Lá aqui na frente, ó Vai pra lá, ó Pode disparar quando puder Você ataca aí pra vocês, véi? É meu? Não Pode finalizar, pode finalizar Cadê tem aí? O squad, olha lá direto Tá derrubado um Tem um tá aqui na foda Ah, não, mano O cara deu mal, véi Granada lançada Oxi O meu loot que eu tô com um vant Deu um vant no meu loot É melhor começar a avançar de uma vez Mas tem mais um aqui dentro, Matheus Entendido Bande na estação Reconhecimento ativo Tem cara aqui na frente Granada lançada No ar, no ar, no ar Esse é meu Tinha outro nas costas Abraço Acabou a bala, não Olha quantas que o pai fez Salve podcast, Nil Você morreu, Tino Você pegou e falou assim, ó É, eu morri, eu morri Não, não Eu falei, dá pra salvar Eu falei, dá pra salvar Aí eu peguei E eu tinha reza ainda Eu tinha revive Verdade Não, não morri, não Acabou a bala Se eu tenho bala, eu mato os três Quebrado aqui Tem um caído lá em cima Enfim, ele que está Morri por causa de pistola Eu deitei um, deitei um lá Deitei um lá Deitei um lá, deitei um lá Tá rissando aqui, ó Ele tá rissando, tá rissando Tá rissando, tá rissando Coronha ele, véi Coronha ele, papo aqui Cai no outro, ó Só salva eu Só salva eu Olha, olha as costas O outro, olha as costas, Natan Olha as costas, Natan Morri aqui dentro da água, mano Caiu aí no centro de direita, minha Você papou a minha Papi, a sua, seu c*** O cara caiu no meu colo Se a pessoa quer pegar Um tiro, um tiro Quebradinho Não, acabou a bala Cadê, ele pegou? Ai, essa aí tu papou Salvou a minha vida Ai, morri Tô levando o tiro aqui Tô levando o tiro aqui Tô levando o tiro aqui Sabe quando você joga, mas que eu, filho? Nunca Um de vida Para, mano Entrou até de outro Você morreu Salvo Natan primeiro É amigo, cara É amigo e inimigo Marquei os outros Inimigo descendo na área De olho no céu Mais confirmada Já achei o resto deles Dois Ante inimigo no ar Tem dois caras em cima Do castelo 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 Vai pegar eles Se alguém conseguir salvar Eu aqui tô cedo Tem dois caras em cima do castelo Nossa, o que aconteceu aqui? Não, 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 não Caralho, pegaram meu loot Oxe, não contou a kill pra mim não? Estou levando o tiro aqui Estou levando o tiro aqui Estou levando o tiro aqui Vai subir, se tem dois caras em cima do castelo Dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Eu não peguei ainda Nem vou pegar Estou de boa Vai subir, se tem dois caras aqui ou não? Essa área tá perigosa Cuidado Vamos dar a volta Vamos fazer a volta nesses caras aí Se a gente for por aí Eles estão os três aí Dá pra subir Dá pra subir Entendeu? Vamos Merda Ocupismo Pegado quem se inscreveu aí, mano O cara na água A liquidação Tati Os preços da estação de compra Foram ajustados Quebradinho na água Tá boa a bala A gente tá sem bala, velho Sem bala de AR, ô Barba Não sei nada, não sei nada Tem cara aqui, ó, em cima Tá seguindo, tô seguindo Aqui, aqui, aqui Vem comigo, Neta Meu gostoso Eu tenho um cavalo preto Estação de compra inimiga, caminho Tem cara aí embaixo, tem cara aí embaixo Cadê a caixa, cadê a caixa Sozinho, vai Toma aí, eu tô com a caixa Chega no costo de você ali, ó Chega no costo, só as costas ali Ih, derrubei Esse sniper aqui na cabeça Tá sendo um tapa, velho Cê é louco Rapaz, trocação de perto é comigo, viu Ó, da porta, na porta, na porta Derrubei Derrubei um Faz granada lá, faz granada lá Faltam 25, bom trabalho até agora Derrubei um lá na granada também Ó, virou eu de cima aí, ó Debaixo, Matheus É, fora, do lado de fora Ah, mano Eu vou te chamar, eu vou te chamar, calma Não O cara é na frente ali, velho Ó, olha a porta aí, ó Dá com a ver pra gente chamar o coisa, velho Quebra a bolsa Que jeito, ó Pera aí Onde tá o cara? Não, 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 não Tá aí, na frente Fui Tem cara aqui embaixo, eles vão aparecer aqui, se pau, bem Vai pra zona segura Não, até é maluco, velho O lugar você tá fechando, hein Desceram? Vai comigo, 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 comigo Aqui, comigo, aqui, comigo, aqui Comigo, aqui, em cima, em cima, em cima Não vai dar pra me chamar Tem cara na esquerda Tem cara na esquerda Ó, se vocês me chamarem, eu ia ganhar play, mano Puto que eu tô falando, eu tô Nossa, mano Que ódio, cara Tinha 25 restantes Você tinha que ter ido comigo, ó lá Vai tomar no cu, joio, do que o filho da puta Eu tenho um cavalo preto Pode não me inventar Quem quer ser o meu patrão De joio, doquinho, velho De embaixo do meu mano Asalumi, Free Fire Ei mãe, deixa eu jogar Free Fire A minha mãe não deixa eu jogar Free Fire, não Mas pode jogar pra vocês pegarem a sua visão Vai tomar no cu, joio, do Gymnnie